Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel. Aqui é o Lepitecos e você tá no... Vamos lá, galera, pra mostrar pra vocês um negócio que eu achei incrível. Teve um momento histórico numa das Evos, né? Que foi uma luta entre o Daigo e um dos maiores jogadores também de jogo de luta, que é o Justin Wong. Esse é conhecido como Momento 37 da Evo. E ele aconteceu em 2004. Eu acho que esse momento, ele divide o esporte dos jogos de luta. É um momento onde a grande maioria das pessoas que não conheciam isso, passou a conhecer, né, Lê? Esse momento, pra mim, é o principal... Assim, tipo, foi a primeira vez que eu fiquei de queixo caído, de verdade. E eu achei que o cara era um animal, um alienígena, tá ligado? É, mas a Daigo é um alienígena. Poderes sobre-humanos. Porque isso que ele fez... Eu acho que vocês já devem estar sabendo o que a gente tá falando. O Ariel tá passando aí. É, mas... Passa aí, porque... Só lembrando que o vídeo não é pra gente passar isso pra vocês. É que aconteceu uma coisa agora, né? É. Inventaram uma animação desse momento e a gente vai passar por ela daqui a pouco. Mas, assim, por mim, eu falaria desse vídeo uma vez por mês. Eu também. Porque é uma coisa muito impressionante. O Justin Wong, ele é uma lenda. Assim como o Daigo, né? Os dois são uma lenda aí do fighting game. Mas o Justin Wong tava, tipo, destruindo o Daigo. Você fala, mano, beleza. É. Inclusive, vamos pegar esse momento que você falou? Ó, vamos pegar o momento que você falou? Teve... Ó, a gente percebe aqui, nesse momento, que a vida do Daigo, ela tá pra acabar. Ah, mas ainda é um momento que você pode tomar um golpe. Você só não pode tomar um combo. Dá pra aguentar uns chip damage, né? Dá pra aguentar uns chip damage. Dá pra você aguentar... E aí, nesse ponto, ele tava sendo agressivo, ó. Se liga, ele tá indo pra cima. Ele sabe do risco que ele tá correndo. Mas o Justin tem energia cheia. Ele tomou um pouquizinho. Tá indo pra cima. Vai conseguindo só uma vantagem. Deixa no canto. Agora, ele toma aqui, ó. Um chute embaixo, ó. Ele dá um chute e toma um chute, ó. Então, isso aí, cara, é tipo assim. Morreu. Não há a menor possibilidade. Você que joga jogo de luta, você que não joga. Dá pra perceber que não há a menor possibilidade do Daigo, que é o Ken, vencer essa luta. Porque o Justin Wong tem a barra de especial cheia. E é o que ele faz. E você vai falar assim. Não tem como defender um especial com essa vida, tá ligado? É. Muita gente não conhece algumas coisas do jogo de luta e talvez não conheça este momento, né? Mas pra quem conhece, é sempre legal a gente conversar. Por isso que a gente tá passando aqui de novo. A gente ia passar a animação, mas a gente gosta tanto desse momento que a gente fica falando dele. Nossa, é incrível isso. Pra mim, assim, antes da gente continuar falando. É o maior momento do esporte pra mim. Porque foi o primeiro. Eu tenho muito momento de esporte do CS, por exemplo. Até dos brasileiros. Você fala, nossa, velho, esses caras são ali. Repete, repete. A gente tá fazendo sem edição. E eu acabei agora mudando de tela. Aqui a abertura apareceu de novo. Volta esse seu pensamento. Então, tem muitos momentos de CS também que são épicos, principalmente com os brasileiros. Mas, cara, esse foi o primeiro que eu vi e fiquei deslumbrado. E falei, cara, esse momento eu guardei na minha memória pra sempre. Porque era o início de uma parada muito grande que surgiu. E os caras, tipo, se você ver o vídeo original, não da luta, mas da galera. Eram umas cadeirinhas, assim, com a galera curtindo. A parada é uma coisa muito primária. A gente vai ver isso acontecendo também nesse vídeo, no finalzinho dele. Os caras deixam maior até a galera aqui, ó. A galera tá no canto esquerdo, né? Como a Leita tá falando. Mas antes de a gente passar e chegar nessa parte, que realmente era tudo muito mais... Olha a televisão de tubo que os caras estão jogando. Olha isso. E a galera tá, tipo, tudo em volta. É como se fosse a gente na nossa casa com os nossos amigos, tá ligado? Se estivesse fazendo um torneio na garagem, né? Tipo isso. E esse era um charme da parada, né? Charme total. Os pro players hoje em dia, se você pegar até de outros tipos de jogos. E tão até acontecendo muitos escândalos no Brasil aí. De abusos, não sei o quê. Os caras são vistos como deuses hoje, né? São celebridades, cara. Inalcançáveis. E da fighting game community, Hoje em dia ainda é uma parada muito mais alcançável de você trocar uma ideia com a galera. Tipo o Killer, Shinnok, que é um dos maiores do Brasil. Conqueror. E vários outros. O Keoma. Mas, voltando aqui pra parte técnica da parada, né? Quando Ken, ele tava com a energia dessa forma, sem quase nada, porque faltava só um pouquinho. Hoje em dia, nos jogos de luta, você tem muita ferramenta pra você fazer um comeback. Ainda dá. É difícil. Mas é mais possível do que no Street Fighter 3. Embora você tivesse... Você tenha hoje em dia ainda o chip damage, que é quando você ataca, tira energia quando o cara tá na defesa. Ainda assim, você tem mais ferramentas. No Street Fighter 3, você tinha uma parada que é o parry. Que isso é uma ferramenta que eu acho que deveria ter em todo jogo. No Street Fighter 5, tem. E quem tem é o Ryu e o Akuma, se eu não me engano. Eu acho que o Alex também tem. O Ryu tem a maior proporção. Que você tem exatamente o mesmo parry que tinha no Street Fighter 3 e dá pra fazer os mesmos momentos. E aí, o Daigo só tinha essa chance pra não tomar o dano. Que era fazer o parry. Só que ele tem que acertar todos os frames do ataque da Chun-Li. E foi o que ele fez. E surgiu esse momento incrível. E são muitos, cara. É tipo... É embaixo, é em cima. É um negócio muito fenomenal. Ó, se liga... Esse agora que ele pula é o mais foda. Esse é ridículo, cara. É ridículo. Que você fala, mano, esse cara não é normal. E aí, o que acontece? Porra, olha... A galera vai a... Né, mano? Vai a loucura. E depois... Quase preto e branco, cara. E você fala assim, mano, isso é impossível. É uma vez só na vida. Isso não vai mais acontecer de novo. E o cara repetiu depois. Repetiu depois, é. Então, tipo... É o cara mesmo. Ele é um alienígena. Ele, sei lá, tem um olho biônico. Não sei se ele tá em cyberpunk. Ele deve ter treinado muito isso. Sim. Mas é... Cara, é... O que pra mim é... Mas o que pra mim é mais impressionante pra gente finalizar essa parte do momento, né? É que quando ele tá defendendo, a cabeça dele já tá pensando como é que eu vou atacar. Mas ao mesmo tempo a cabeça dele tá pensando, eu não posso errar a minha defesa ainda. Eu não posso... Ele salta. Quando ele faz esse salto, que ele defende o último ataque em cima. Ele sabe que o ataque dela é pra cima. Ele já tá fazendo um jogo especial, mas vai se lascar, velho. É ridículo. Deixa eu... Me lembra, me refresca a memória. Esse parry do Ken não era apertando pra frente? É, todo parry no Street... Todo personagem tem, né? No Street Fighter 3. Agora, olha que absurdo. Olha que absurdo. Se o cara erra... Um segundo... Um milissegundo... É. Entendam. Não é uma defesa. É uma... Você tá aparando o golpe. A defesa se segura pra trás. Então, você segurou pra trás, você tá tranquilo ali. Só que se ele estivesse defendendo com o especial dela ali, ele ia morrer por causa do chip damage. Isso mesmo. Ele tem que ficar apertando pra frente, cara. É. E o cara fez exatamente no timing. Isso é... Por isso que se tornou um momento incrível, né, cara? Um momento tão conhecido. E que ele elevou o Daigo. E aí, agora, há 15 horas atrás, o site Katsuka, que é um site de animações feito por uma pessoa, ele criou uma animação referente a esse momento. E ficou da hora, cara. A gente vai assistir aqui agora. Tem uma qualidade mais ou menos, porque tá no Twitter. Mas vejam só que legal. Ele só trocou o chute pelo soco. Muito louco. Ele adaptou, né? Ele adaptou a parada, mas ficou excelente, cara. A gente tem menos momentos do parry, né? Mas eu acho que foi meio que pra deixar um pouco mais realista pra animação. Mas vejam que animação incrível, cara. Capcom, olha esse cara, velho. Não, não só olha esse cara. A Capcom devia fazer alguma coisa em relação a isso, cara. É verdade. Porque a gente já viu algumas animações de Street Fighter, né? Inclusive, inclusive, uma delas muito bem feita por Vitor Hugo. Um cara que manja muito de 3D. A gente já fez um dos concursos de 3D que a gente promoveu. Ele era um dos jurados. Então, o cara é muito fã de Street Fighter. Adora e tal. E teve uma animação que ele fez muito bacana. Vocês podem procurar ele lá. Aí na internet que tá lá. E a Capcom devia fazer isso, mano. Ela devia pegar os principais momentos da sua história. E fazer uma animação em relação a isso. E esse devia ser o momento chave. O momento principal que colocou... Pra quem nunca tinha ouvido falar no Street Fighter. O que é muito difícil, né? Diga-se por causa. Com certeza ouviu. Não minha mãe, tá? Mas, sei lá. Não, eu sou mãe também. Certeza. Meus primos, tá ligado? Sei lá. Falando, mano. Nunca joguei Street Fighter. Olha um negócio desse. Dá vontade de jogar. Dá vontade. Dá vontade de treinar. Dá vontade... Foi um dos momentos que me fez querer jogar jogo de luta mais, né? Porque sempre fui jogador de jogo de luta. Mas a entender mecânicas e tudo. E foi um dos momentos que me fez me apaixonar pelo Street Fighter 3. Um jogo que eu acho que é até um pouco injustiçado. Deveria ter mais amor. Assim como o The King of Fighters 13 que eu falei ontem. Mas o Street Fighter 3 é maravilhoso. Eu adoraria que, por exemplo, a gente pudesse ter ele mais em lives. Mas ainda não trouxe a audiência que a gente precisa. Então eu vou testando de vez em quando. Mas com certeza esse momento é inesquecível. E essa animação faz muito jus a ela. Tomara que ganhe mais proporções e vire uma animação maior, quem sabe? Seria, cara, incrível. Seria incrível. E a Capcom podendo apoiar também, né, cara? Porque pra ela foi um momento sensacional também. Pensa a proporção que isso tomou e aonde chegou. Esse frame, cara. Esse pedacinho de vídeo. O quão promoveu esse jogo. Então façam justiça. Vão até esse perfil do Katsuka. Vejam lá também pra que vocês possam dar um view pro cara. Vão até o Instagram dele pra poder também. Dar uma moral. Porque o trabalho que esse cara fez aqui pra mim foi excelente. E merece atenção, cara. Merece atenção. Comentem o que vocês acharam. Quem não conhecia esse momento da Evo. O que vocês acharam. Comentem também o que vocês acharam da animação feita pelo Katsuka. E, cara, sempre que possível a gente vai trazer esse momento de volta. Ah, não. Eu acho que é a quarta ou quinta vez que a gente traz esse momento. E é isso que você falou. Sempre que possível nós vamos trazer. Porque é realmente algo memorável. Na história do esporte. Não, na história dos videogames. Na história dos fighting games. E é isso. Daigo Mehara, Justin Wong, Estados Unidos contra Japão. Assim, da melhor maneira possível. Os caras lutando ali pra conquistar. E eu acho que esse torneio quem ganhou foi o Justin Wong, né? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu acho que foi. Se eu não tô enganado, o Justin Wong depois ganhou. Mas, enfim. E o que vale é o gol mais bonito. Não é título. Com certeza. Só vão lembrar disso daí, cara. É. Já aproveita, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau.